Luiz Felipe, iniciarei o conserto do seu Playstation 2, problema desse aparelho que não está ligando, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Primeira etapa da desmontagem, encontrei o número de ordem de serviço, seguirei com os procedimentos. Mais uma etapa, farei a limpeza e manutenção do drive, na sequência trabalhar na parte eletrônica e na fonte. Gabinetes limpos, ficaram impecáveis, manutenção do drive concluída, olha que diferença. E agora vou trabalhar na parte eletrônica. Fonte substituída e agora vou montar o aparelho. O aparelho está pronto, ficou impecável, muito bonito. Está conectado ao televisor e agora farei os testes de funcionamento. Primeiro um CD gravado. Oubs FUCK Oubs as imagens são perfeitas no hope and Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece after ten years of suffering ten years of endless nightmares it would finally come to an end death would be his escape from madness but it had not always been this way Kratos had once been a champion of the gods I will send you back to the depths of Hades botão X círculo quadrado triângulo esquerda direita para baixo para cima direita Tchau, tchau. É isso aí, funcionamento perfeito. E agora o CD original. Tchau. E agora o CD original. O drive ficou bem silencioso, funcionando perfeitamente. Olha que diferença. E agora o CD original. E aí? 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 E aí E aí E aí